E aquela ceia de Natal é um momento especial, né gente? Em que as famílias aproveitam para celebrar, para agradecer E nada melhor do que brindar com um bom vinho Aquele que combina perfeitamente com os pratos da ceia E oferece também uma espécie de experiência gastronômica única A gente vai conversar com uma pessoa que é sommelier Conhece esse assunto A jovem Nicole Amorim, consultora de vinhos do Pátio Gourmet Que tem ali todas as qualidades de vinho que você procura Bom dia Nicole Amorim, prazer em rever você Muito obrigado por ter aceito o nosso convite E bater um papo com a nossa equipe sobre o que combina cada vinho com cada prato do Natal Bom dia Patrick, bom dia a todos os telespectadores Quero agradecer desde já a audiência e o convite Patrick, então, quando a gente fala de Natal O consumo do vinho em Manaus, ele não é nada novo Já lá na Bela Epoca, já havia o consumo do vinho Mas naquela época, o vinho que estava nas ceias de Natal Era o vinho verde, trazido junto com os portugueses Em meados dos anos 40, pra abastecer as famílias abastadas de Manaus Só tinha vinho verde? Só tinha vinho verde, os vinhos de garrafão Mas o vinho verde, ele tinha uma qualidade superior Então, era o vinho das ceias de Natal Com o aparecimento das lojas especializadas e outros tipos de vinho A variedade aumentou E hoje nós temos infinitas variedades, inclusive de uva Mais cinco tipos de uvas, para abastecer a nossa ceia de Natal Na ceia de Natal, Nicole Amorim, tem aqueles pratos de entrada Ou frutas secas, enfim, também frutos secos, aliás O que combina melhor com avelã, com amêndoas, tudo isso? Bom, exatamente, eu acho que é importante falar Que quando a gente fala de harmonização É importante você respeitar a essência de cada prato Então, essa é a primeira, eu acho que você pode testar Vinhos doces com comidas salgadas Vinhos doces com comidas doces E isso é muito bacana Nesse caso das entradas, eu escolhi aqui alguns pratos do chefe Marcos Pompeu Do restaurante Marimari Que fica dentro do pátio gourmet Para eu falar um pouquinho Bem, as entradas, nós temos esse mix de castanha De frutos secos como as nozes E quem prefere um espumante mais doce Pode estar aí optando pelo vinho da uva Moscatel Quem já não gosta muito Quem é fã de vinho tinto Pode optar por uma uva Merlot Cabernet ou Syrah Agora a gente começa a entrar naqueles pratos mais tradicionais Exatamente Do Natal Exemplo Peru e Chester Pedem qual vinho? Bom, o peru é um dos pratos mais clássicos da ceia de Natal E é normalmente servido assado Que concentra bem os sabores Rechado com farofa que dá uma secada no prato E ainda tem um toque agridoce Então assim, parece um prato simples Mas ele é bem complexo de sabores Então eu sugiro os brancos mais secos Com passagem em barricas de carvalho Como os chardonnays E também instintos, eu penso, de média estrutura Para não brigar muito com o prato Como os da uva Pinot Noir Tem gente que prefere um bom pernil nessa ceia natalina Aquela carne de porco, né? E tender também E aí? Exatamente O porco, Patrick Ele é uma das carnes mais Na harmonização Mais versáteis Ele vai tanto com o rosê mais leve Como com os brancos E os tintos Bem Eu vou entrar agora no bacalhau Parece que o bacalhau não pode Ó, tem supermercado aqui em Manaus Tá faltando bacalhau É verdade, Patrick Tá faltando bacalhau O bacalhau ele não é feito, né? O Anicólia Mourinho De uma única maneira, né? A escolha aí da família Tem uma série de ingredientes lá também E em relação ao vinho, hein? Exatamente O bacalhau é uma outra estrela da ceia, né? Que ele pode ser preparado de muitas formas Mas algumas características, Patrick São comuns em todos os preparos, né? Ele tem um sabor mais forte Com um toque salgado Ele é bastante gordura Principalmente os do azeite O azeite de oliva Então principalmente por causa do sal Pra não brigar muito com o vinho Eu sugiro, claro Os vinhos portugueses pra acompanhar E também os vinhos verdes Que tem uma leve acidez E que casam muito bem com esse prato Tão maravilhoso No Pátio Gourmet tem bacalhau, gente Ah, eu já provei Já provei Uma delícia lá Ainda não vi nada igual De verdade Ainda não vi nada igual Olha, lá em Portugal O prato bacalhau Nessa ceia natalina Ele é servido com vinho tinto Aí você fala Mas vinho tinto é E a gente foi ler um pouquinho sobre isso Sabe por quê? Porque o português Ele tem assim uma frase Muito conhecida lá em Portugal Ele diz assim, ó Bacalhau não é peixe Bacalhau é bacalhau Bora pôr os pontos Exatamente Isso é muito importante Você ter falado Porque um aspecto que pesa É que as pessoas ainda acham Que isso é uma prova engessada Que é branco pra peixe Tinto pra carne Na verdade Quem manda No final das contas É o seu gosto pessoal Então por isso que eu sugeri Que as pessoas testem Façam testes Provem Salgado com doce Enfim E descubra Qual é o sabor Que mais lhe agrada Que agrada mais o paladar Exatamente A gente falou dos pratos Importantes Todos eles Você dando as dicas Que está ajudando bastante a gente Mas eu quero saber O que a gente Qual o vinho Qual é o que você indica Para o famoso R.I.O. No dia seguinte Antes disso Eu quero falar um pouquinho Da sobremesa Porque é tudo muito gostoso Mas sem a sobremesa Seria impossível Finalizar a refeição Então eu sugiro Vinhos do Porto Para aquele bom E tradicional Panetone E para o R.I.O. Eu acho que já está Todo mundo um pouco De ressaca Eu iria sugerir Algo mais leve Então um rosê Vai muito bem Os brancos também São bem versáteis Então eu iria mais leve No dia seguinte Consultora de vinhos Do Pátio Gourmet Nicole Amorim Muito obrigado Por sua participação Feliz Natal Muito obrigada Feliz Natal Para vocês todos Valeu